Oi gente, vocês lembram do pequeno Matheus, que é fã da banda Gorilas? Nós mostramos aqui no BG, o Matheus tem 4 anos e por isso não podia entrar no show que foi ontem, aqui em Curitiba. Lembra que eu falei depois da reportagem, falei assim, bom, bem que o pessoal depois de ver a matéria aqui no BG, eles podiam liberar aí pro Matheus assistir o show. Pois então, foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, liberaram aí pro Matheus entrar e acompanhar o show, foi uma emoção só, né? Olha ele aí, tá vendo? Todo feliz no colo do papai, né? Matheus curtiu muito, cantou todas as músicas e fez muita festa no show do Gorilas. O nosso diretor aqui, o Burigo, também foi, tava bom, né, Burigo? Tava ótimo o show, tá me cantando aqui o nosso Rubens Burigo, que levou o menino dele. Mas você colocou o Gabriel no pescoço também, não? Não, não deu. O Gabriel, ele não aguenta, porque o Gabriel já tem 13 anos e é grandão. Tá bom então, mas curtiu o show, todo mundo curtiu o show do Gorilas ontem em Curitiba. E que bom, né, que depois que nós mostramos aqui a reportagem, o Matheus conseguiu assistir também o show da banda que ele tanto gosta.